E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer um arrumisso comigo. Hoje eu tenho três compromissos, e eu sei que eu tô super atrasada, e assim, é um compromisso atrás do outro, então eu vou ter pouquíssimo tempo pra me arrumar. Mas, o que eu vou fazer? Eu, como eu tenho três compromissos, inclusive, deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho três compromissos e minha mãe quer ir nos três compromissos, só que vai ter um que ela não vai. Vai ter um compromisso que ela não vai. Eu já até combinei com o Tim, a gente vai sair, ela quer muito ir nos três, só que aí ela não vai. Eu combinei com o Tim, a gente vai sair, vai deixar ela, ela não vai nesse compromisso. O que ela mais cair, né, que ela não vai. Mas, enfim. Bom, primeiro eu tenho um almoço. Hoje eu tenho um almoço, que é o arrumisso comigo que eu vou fazer aqui agora. Depois eu tenho a Easy Tim, né, lá em São Paulo. Eu tenho a matinê da Easy Tim, que vai ter o Paiva de Gerana, Hariel, e vai ter mais um, o Kian, acho, não sei. Acho que é isso aí. Kian, eu acho que é o nome. Eu não conheço. Mas, enfim. Tenho três eventos, três compromissos hoje. E depois da Easy, a gente tem ainda mais uma balada à noite, que é a Rocket. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo o Arrumes Comigo. Vou começar me arrumando para o almoço, só que assim, eu vou me arrumar pro almoço. E como eu tenho pouco tempo, eu vou fazer já a minha pele todinha pronta já pra matinê. Porque chegando aqui, eu só vou trocar o olho, entendeu? E trocar de roupa. E minha roupa, inclusive, já tá até pronta, já tá até arrumada, tá ali. Ontem eu experimentei as três roupas. Uma eu vou ter que me trocar no carro. Então, não vai dar tempo nem de trocar a maquiagem. Só levar algumas coisas no carro, só pra eu poder, tipo, passar e retocar. E aí, a outra, enfim, vou ter que sair do almoço, correr pra casa pra me trocar. Tipo, só trocar o olho, porque a base já vai tá pronta. Pra mim, não ter que fazer a maquiagem toda de novo. Então, o que eu vou fazer? Vou me maquiar agora. Depois eu vou arrumar meu cabelo, né? Tipo, fazer um ondulado. Porque meu ondulado já, ó, caiu tudo, tá vendo? Tipo, ondular meu cabelo. Porque, ó, já tá liso aqui atrás. Tá, tipo, liso. Liso já. E aí, depois que eu ondular o meu cabelo, eu vou... Enfim, eu vou me trocar e eu mostro pra vocês. A roupa, eu já sei, como eu falei, eu já arrumei as roupas dos três compromissos que eu tenho. Já tenho a roupa, já tenho o look. Gente, ó, minha make já tá pronta. Na verdade, eu só tenho que passar um blush, um gloss. Mas, enfim, vou mostrar a roupa que eu vou. Tô com muito medo de manchar minha blusa, mas vamos lá. Eu vou colocar esse short aqui, biker. Vê no preto, biker. Vou colocar essa blusa da Lacoste. Que tá ao contrário. Essa blusa da Lacoste. Vou colocar meu bonezinho da Lacoste. Inclusive, tem que tirar isso aqui. E o meu tênis, meu Jordan amarelo, pra combinar com a blusa. Bom, vamos começar. Eu vou começar colocando short. Deixa eu só ajeitar aqui. Ajeitar meu short que tá aqui embaixo. Porque esse, gente, ele é da Lupo, tá vendo? E o da Lupo, eu comprei o da Lupo sem querer. Era pra me ter comprado o da Roupa. E o da Roupa é bom. O da Roupa eu tinha antes. Só que aí eu comprei o da Lupo. E ele é transparente. Ele é muito transparente. Então, tem que colocar com outro short por baixo. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem o que eu tô querendo falar. Deixa eu tentar subir o celular aqui. Ó, tipo... Aqui, ó, tá vendo? Olha como ele é transparente. Esse aqui é o meu short. Ele é muito transparente. Aí eu tenho que colocar outro short por baixo. Porque senão mostra tudo. E a gente não quer que mostre. Aí eu suvo ele. E dobro um pouquinho aqui. Porque senão fica muito longo. Mas é só um pouquinho também. Nada demais. Pronto. Agora eu coloco a blusa. Deixa eu tirar a etiqueta. Cadê a tesoura? Legal. Não sei onde tá a tesoura. Tá aqui. Pronto. Tô com muito medo na hora de colocar essa blusa. Pra não... Sujar. Foi? Sujou? Não. Ufa. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, assim. Vou subir mais aqui esse short. Porque senão ele fica muito comprido. E eu não gosto. Então, eu dobro. Ai, foi mais ou menos isso que eu quero. Né? Aí eu vou... Botar o meu boné que vai sujar. Mas... É a vida. Tem que ajeitar ele certinho. E o meu... Tênis. Deixa eu até colocar o meu tênis. Cara, eu já fico com ele. E eu queria colocar, gente, essa corrente aqui, ó. Pera que eu vou mostrar pra vocês. Ai! Meu cabelo tá um ó, né? Esse tênis aqui, ele é o tamanho... O Jordan maior que eu tenho. Ele é 36. E ele não entra no meu pé direito. Ele é o tamanho maior, mas ele tá apertado. E os outros são, tipo, tamanho 34, 35. É porque só tinha esse. Aí, como eu queria tanto, eu peguei número grande mesmo. Os outros são 34, 35 e entra bem mais fácil que esse aqui. Mas, enfim. Eu queria colocar, gente, essa corrente aqui, ó. Só que eu não sei se vai ficar legal. Eu acho que não. Não vai ficar da hora. Talvez se eu tivesse uma bolsa, deve eu me colocar na bolsa. Se eu tivesse, não, né? Eu tenho. Só tenho que saber onde ela tá. Tá pra sala, eu acho. Aí eu vou, eu coloco... E o meu óculos. Eu não sei se eu coloco o boné, eu só coloco o óculos. Entende? Eu não sei. Qual que eu coloco? Eu acho que eu vou colocar o óculos. Dependendo. Que o óculos tá torto. Esse óculos tá torto. Mas, ó. Pera aí. Tipo, que eu coloco assim, ó. Sabe? Não assim, porque eu... Assim ele cai. Porque ele é muito grande pra mim. Ele é muito grande pra minha cabeça. Mas talvez eu puxe aqui, ó. Um fiozinho. E prenda ele aqui no cabelo. E eu acho que vai ser isso que eu vou fazer. Porque eu não sei se o boné vai ficar legal. Estamos saindo já pra comer. Eu tô meio que mancando. Porque meu joelhinho ainda tá doendo. Tá doendo um pouco. Mas, ó. Eu ainda tenho que arrumar meu cabelo. Porque tá todo... Todo estranho. Minha mãe tá ali jogando ali. E... A gente tá indo comer agora, gente. E só pra minha mãe nos contar. Tô falando baixo. Que ela tá ali, né? A gente tá indo comer agora. E aí depois a gente vai trolar ela. Eu e o Tim. Falando que a gente vai... Vai sair. Na verdade, minha mãe daqui a pouco vai fazer a sobrancelha, né? E aí ela vai me ligar. Tipo, ela falou que ela... Ela sempre me liga quando ela tá chegando. Eu vou falar que eu já tô longe. E o Tim saiu. Deixou ela em casa. Enfim, a gente vai trolar ela. Gente, o shopping tá lotado. Meu vício diário. Porque amanhã é dia dos pais. Então o povo deixa pra comprar uns presentes. Tudo em cima da hora. Pois é. Muito quente. Cheguei em casa, já vou me trocar pro próximo compromisso, né? Que é a matinee em São Paulo. E aí a roupa que eu vou vai ser assim. O tema é neon. Então eu vou colocar esse shortinho aqui, ó. Por baixo. E vou deixar aparecendo só a barra da minha calça neon. Aqui vou colocar um topo preto e colocar isso aqui por cima. E essa jaqueta aqui. Essa é toda refletida, gente. Essas partes aqui. E o meu tênis também é refletido. Vou mostrar. Fica assim, tá vendo? A jaqueta. O short e o tênis. Gente, juro. Esse tênis aqui eu tinha ele há muito tempo. Aí eu não tinha nada pra combinar com ele, né? Mas... Enfim. O short. E vou me trocar agora. Pronto pra outro compromisso. E ó, o meu look é esse daqui. Eu vou com esse vestido. Ele era o preto com esse... É tema neon. A festa, né? Então... Coloquei esse cropped aqui embaixo. Esse top, na verdade. O vestido dele é assim. Ele é curtinho, ó. E aí eu vou com esse Jordan aqui. Tá vendo? Então, essa é a minha roupa. Vou mostrar a minha maquiagem pra vocês. Que tá bem bonitinha. Esse dele é rímel rosa embaixo. Vou passar mais. Que nem tá aparecendo, né? Esse daqui, ó. É lindo, gente. Mas é porque eu tenho medo de manchar. Eu quero deixar bem rosa, sabe? Pra parecer que eu passei. Aqui tá mais, já. Tenho muito medo de manchar. Jesus. Enfim, eu tenho que passar o meu gloss ainda. E minha mãe mandou mensagem, gente. Falando que ela tá... Que ela vai demorar um pouquinho ainda. Aí eu vou responder ela. Passar esse gloss aqui, ó. Da Francine. Que é perfeito. Pera aí. Eu vou responder ela falando que... Já tava pronta. Aí o Tim chegou aqui em casa. Agora a gente já tá perto do shopping. Né? Que é tipo pra ir pra São Paulo. Que aí já tá perto do shopping. Ela vai endoidar. Enfim, vou mandar o ódio pra ela agora. E quando ela vai responder... Ah, eu acho que eu vou com essa bolsa aqui. Aí quando ela vai responder... Eu mostro pra vocês, ó. Acho que eu vou com essa bolsa aqui. É o melhorzinho que tem. Tipo, eu não tenho nenhuma bolsa rosa. Então, acho que vai ter que ser essa mesmo. Só tem que arrumar essa alça dela. Que é toda... Toda errada. Enfim, vou arrumar essa alça aqui. De um jeito mais bonito, né? E aí eu já vou mandar o ódio pra ela. Vou finalizar aqui a gravação. Vou mandar o ódio pra ela. E aí vamos ver a reação que ela vai ter, gente. Muito brava. É que eu não consigo mostrar o ódio aqui pra vocês. Porque eu tô gravando no meu celular. Mas a mãe ficou muito brava. Ela falou que ela ia... Ela falou que ela ia vir pra cá correndo. E certeza que ela tá vindo pra cá correndo. Mas é bom que assim a pressa um pouquinho... E acabar atrasando a gente pro evento. Então, é bom que ela vai vir correndo. Que a gente consegue chegar a tempo. Mas é isso, gente. Ela tá... Tá vindo aqui. E ela tá muito brava. E... E eu tô pronta. Agora foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito seu like. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui!